E aí pessoal, me chamo Yuri Bessa, sou artista plástico e estar ministrando essa oficina de desenho online. O curso é direcionado para pessoas que têm interesse em aprender os conceitos básicos do desenho e não tem tanta intimidade. Ela é voltada principalmente para os primeiros passos, isso inclui a desconstrução de objetos através de formas primárias e na observação. Diferente das outras oficinas, essa será realizada em somente um módulo. Nela eu estarei realizando algumas atividades demonstrativas e estarei deixando alguns exercícios para vocês replicarem o mesmo conceito. Com isso, a técnica vai ficar fixada em seu subconsciente. Lembrando só de vocês darem uma olhadinha nas outras oficinas do canal, já estão disponíveis a de pirogravura e a de xilogravura. Vamos falar um pouco sobre os materiais que serão usados na oficina. São coisas bem simples. Folha, pode ser sulfite. Vocês também vão precisar de lápis e borracha. Eu prefiro fazer com lapiseira, mas esse vai do gosto de cada um. Primeiramente, a gente vai atentar as pessoas que desenham fazendo pelinhos. Pelinhos, por exemplo, são aquelas pessoas que não tem o traço tão firme e fica tremido o traço, como esse aqui. A gente normalmente chama de pelinhos. O correto é a gente fazer traços firmes e contínuos. Não ficar parando e voltando, porque esteticamente seu desenho vai ficar feio com isso. Você pode estar melhorando isso praticando diariamente, mas também existem alguns exercícios que podem te auxiliar nessa questão. Por exemplo, volta e meia, quando eu não tenho nenhum trabalho, por exemplo, eu costumo fazer esses exercícios aqui para aperfeiçoar meus traços. Parece exercícios bem bobos, mas eles vão te auxiliar bastante, aumentando a firmeza do punho, fortalecendo os músculos da mão. Mesmo eu tendo uma intimidade boa com o desenho, eu continuo fazendo esses exercícios mais simples, porque se você não tiver uma rotina, com certeza você não vai evoluir. O treino é bem simples, você pega uma folha dessa ou meia folha todo dia e nela, em cada espacinho dessas linhas, quando a gente escreve as linhas, você pode fazer uma linha horizontal, uma vertical, zigue-zague, por exemplo. Esses arcos, você pode cruzar também fazendo um X, pode fazer esferas, pode fazer espirais. E com o decorrer, com o passar do tempo, você pode ir aumentando a dificuldade, fazendo elas bem maiores. Pegando quatro linhas, cinco linhas, por exemplo. Outra coisa bem importante, eu acho o mais importante na nossa oficina, é simplificar as formas. Então, tudo ao nosso redor são formas geométricas, e existem três formas geométricas principais. Então elas, o círculo, o quadrado e por fim, o triângulo. Essas são as três formas principais, as três formas geométricas, que a gente usa basicamente tudo na hora da desconstrução de qualquer objeto. Pode ser natural ou não. Me perguntei, Uri, sei lá, um retângulo. O retângulo é um quadrado esticado. Um elipse, por exemplo, é um círculo achatado. Então, tudo, ele é maleável nesses três objetos. Atentem a isso. Então, eu vou fazer o exemplo mais simples, que é o cone. O cone nada mais é do que um triângulo com duas bases circulares. Então, agora eu vou desenhar o triângulo. Vou fazer a base inferior e a superior. Lembrando que o cone, ele tem, ele, antes de chegar ao seu fim, da ponta do triângulo, ele tem essa quebrazinha aqui, ó. Que é a base superior. Então, agora eu vou botar um pouquinho de perspectiva no desenho, fazendo duas elipes. Na base superior e na base inferior. Você já percebe que eu já dou forma ao objeto com isso. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre o círculo, que eu acho que é a forma que os iniciantes têm mais dificuldade. Por exemplo, normalmente os iniciantes fazem círculos não tão esféricos. Ele tem um pouco de deformidade. E para corrigir isso, a primeira coisa que devemos fazer é pegar leve no lápis. Isso vai possibilitar um controle maior sobre o lápis. É importante atentar que muitos iniciantes deixam seu punho, sua mão, muito próxima da folha, excedendo a força sobre ela. Isso deixa sua execução menos favorável. A primeira coisa que a gente faz é movimentos leves, usando o movimento do braço. Pode estar parecendo uma embaranhada aqui, bem sujo, mas dentro desses círculos você vai enxergar um círculo que ficou melhorzinho. Então, você vai lá, vai cobrir ele e o restante dos riscos do esboço que ficou, a gente vem com a borracha e apaga. Existe um macete que alguns artistas utilizam para fazer círculos. Eles fazem quadrado e vai dividir ele em quatro partes. Dividindo no meio, na vertical e na horizontal. E vai ligar um ponto ao outro fazendo curvas. Esse mesmo macete também pode ser utilizado para fazer elipses. Agora eu vou fazer alguns objetos usando as formas circulares. Eu vou iniciar fazendo um esboço de um círculo. Vou fazendo movimentos circulares, utilizando também o movimento do braço. Bem leve, é o esboço, não precisa ficar perfeito. O esboço é como se fosse o esqueleto do desenho. E depois a gente vai fazer os traços principais. Vou dividir ele aqui, isso se chama eixo central. Eu vou fazer duas linhas saindo do círculo. Como se estivesse se fechando, parecido com um ar. Essa linha que eu obtei é a base, mas eu acho que eu vou desenhar um jarro. E vou colocar a base central um pouco mais, a uns 35 graus, 20. E vou colocar uma elipse, para dar profundidade ao desenho. No bico eu vou fazer dois triângulos, que seria o bico do jarro. Vou dar a jarra, tanto faz. No cabo da jarra eu vou fazer dois pequenos círculos, um maior e um menor. Então só conforme as geométricas, a gente conseguiu fazer um esqueleto de um jarro. Agora a gente vai só cobrir as linhas principais, as linhas mestres. E a gente vai ter o nosso objeto feito só conforme as geométricas. Então aí está a nossa jarra, pode ser de suco, de água, qualquer líquido. E caso vocês queiram, vocês podem fazer mais detalhes. O legal é vocês fazerem olhando por uma referência. Pode ser uma foto, pode ser um objeto real. Esse daqui eu já fiz de cabeça, não ficou tão detalhado, mas já dá para você ter noção como dá para desconstruir e construir qualquer objeto e desenhá-lo. Agora eu vou fazer outro objeto usando os mesmos princípios. Eu vou fazer uma xícara agora. Mesmo início. Um círculo, vou fazer um eixo central, vertical e um horizontal. E vou fazer outras formas geométricas para finalizar esse desenho. E aí E aí Agora eu vou falar dos exercícios Que eu quero que você tente fazer São três objetos Tendo como principal forma A esfera O primeiro que eu quero que vocês façam É um jarro Pode ser esse jarro que vocês quiserem printar Pode ser outro jarro Que vocês procuram na internet Ou até um real O segundo objeto que eu quero que vocês façam É uma fruta Pode ser qualquer fruta Que seja circular E por fim Uma bola de qualquer esporte Agora pessoal Eu vou passar o conceito de perspectiva Para vocês Eu vou transformar Dois desenhos que seriam Esboçados 2D em 3D Eu vou desenhar essa garrafa aqui De vidro E essa taça Primeiro eu vou fazer A garrafa Antes de fazer o desenho Eu fiz um trabalho De observação do objeto E consegui desmembrar ela Em pequenos fragmentos De formas geométricas Eu já percebi que ela tem duas paralelas Ela tem três medidas iguais E tem uma medida menor Que é o gargalo E tem a tampa Que tem uma forma mais Retangular As duas primeiras partes Que eu observei Elas são duas paralelas Eu vou dividi-la em três partes Agora eu vou fazer Duas linhas paralelas São duas linhas retas Que tem uma certa distância De uma para a outra Nessa parte Dá para perceber Que ela tem Uma entradinha Então eu vou lá E vou fazer Esse achatamento Estou fazendo um eixo central Que faz as medidas Ficarem por iguais Eu vou fazer A parte do gargalo Que são Mais duas paralelas Só que No meio delas Você nota Que ela tem Uma semicurva Então eu vou marcar também Por fim Vou fazer a tampa Que é um retângulo E o nosso esboço 2D Já está pronto Isso é só Para a gente ter Uma base Agora eu vou usar A perspectiva Que nada mais é Do que o ponto de vista De onde você vê o objeto Para transformar Esse desenho 2D Em 3D O pulo do gato É bem simples O truque Eu vou fazer Elipse Em determinados lugares E com isso Ela vai dar Uma Impressão De profundidade Depois de esboçando Pronto Você vai vir E vai acender As principais linhas E o restante Você apaga Agora eu vou usar O mesmo princípio Para fazer a taça Usando Formas geométricas Fazendo esboço Em 2D E utilizando O artifício Das elipses Para dar Profundidade Ao desenho Fim 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 Agora os exercícios, você vai pegar uma garrafa, pode ser qualquer tipo de garrafa E você vai tentar replicar usando as mesmas técnicas que eu passei anteriormente E o segundo exercício é você tentar fazer uma latinha, pode ser qualquer lata de alumínio Agora vamos dificultar um pouco mais A gente vai pegar um objeto, vai observar bastante Vai desconstruir ele usando as formas geométricas E vamos reconstruir ele fazendo um desenho final O desenho que a gente vai fazer, que eu vou fazer no caso, é esse Pikachu aqui Então vamos observar bem, e eu já percebo aqui que ele se divide em três partes iguais O corpo é dois terços do boneco e a cabeça é um terço Também pude notar que o corpo dele, ele é oval E a parte da bochecha também é oval Mas o topo da cabeça já é circular As orelhas são dois triângulos Olhos, bochecha e boca são círculos e o nariz é um triângulo E agora eu vou fazer um primeiro estudo Vou fazer um esboço sem compromisso, a mão livre mesmo Esse Pikachu aqui, ele está sem um Mas eu tenho uma noção mais ou menos como era Ela é parecida um pouco com um raio Agora com o esboço do esqueleto já pronto Eu vou fazer as linhas principais Vou fazer as acesas E vou finalizar meu desenho que está semi pronto Alguns lugares não tem a curva perfeita Então vocês vão ter que adaptar pelo que vocês estão observando Agora eu troquei a lapiseira por um lápis 6B Porque esse Davos tem um cavão mais forte Então ele vai destacar mais o desenho Então vocês vão ter que adaptar pelo que vocês estão observando Então vocês vão ter que adaptar pelo que vocês estão observando Aí está o Pikachu finalizado Último exercício Vocês vão tentar desenhar qualquer brinquedo Usando o mesmo passo a passo que eu usei no Pikachu É importante que não seja um brinquedo tão simples E também que não seja tão complexo que você não consiga fazer É legal também que vocês façam com um brinquedo Que esteja acessível a vocês Mas caso vocês não consigam Vocês podem estar pegando uma referência da internet Pessoal, a oficina chega ao seu final Espero que tenham gostado Assista as outras oficinas que estão no canal A próxima será de pintura Será a última oficina do projeto O link do certificado está na descrição Curta, comente e compartilhe Até a próxima Valeu! Tchau